Bom, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso encontro semanal em Marimoto. Essa semana nós acumulamos os dois princípios, o dois e o três, né? E a gente, eu e a Ju, gostaríamos de ouvir, na verdade, de vocês um pouco antes de a gente comentar sobre os princípios. Se vocês têm algum comentário, dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade para a gente não ficar aqui numa... Eu e a Ju só falando, né? Gostaram das atividades educativas que foram sugeridas para vocês nesses módulos? Bom, eu posso começar só falando duas coisinhas, né? O pessoal não está colocando muitas perguntas no fórum, mas eu queria só comentar, né? Algo que a Kátia colocou, que ela gostou muito da atividade sugerida sobre terremotos, sedimentos e geleiras, né? Ela disse que, como professora do ensino médio, ela não encontra, né? Uma diversidade de atividades para trabalhar que nem existe para o ensino fundamental. Então, ela gostou bastante da atividade, que se ela tiver aí a parceria com o professor de geografia, ela vai se sentir mais segura para realizá-la. E a Cíntia comentou sobre um vídeo que não abriu, né? E aí, depois que eu vi, você já tinha colocado aqui, depois eu fui ver também, o link não está mais funcionando, né? E aí, acho que você substituiu, né, Natália, por outro link, né? Então, para quem não se atentou a isso, o vídeo já foi substituído. Pronto. Era isso que eu queria falar. Podem começar a falar vocês. Fala, Cris. Boa noite. Tudo bem? Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro é sobre uma coisa que eu gostei muito de ler e gostaria que você comentasse, porque para mim é uma coisa também, mais uma novidade, né, que eu aprendo aqui no curso. É aquele texto que fala da influência das baleias no combate ao aquecimento global. Então, achei aquilo tão diferente, né? Então, nunca tinha passado pela minha cabeça isso e eu até queria, até tinha sugerido no meu grupo da gente trabalhar esse assunto lá, né, como tema, porque eu achei que para as crianças, né, voltado para o Ensino Fundamental 1, talvez fosse um pouco mais concreto, mais próximo deles, né? É atrativo até para as crianças saber isso, né, sem ter um aprofundamento muito grande dentro do que eles conseguem compreender, né? Mas aí depois a gente acabou no grupo decidindo lá um outro tema, que eu acho que também vai passar por isso, porque vai falar dos cetáceos, né? Então, acho que a gente vai conseguir também falar um pouquinho disso. Mas queria que você comentasse, Natália, um pouquinho sobre isso daí. E depois a outra pergunta mais para frente é sobre o envio hoje dos objetivos lá, né, de aprendizagem, que a gente no grupo já fechou também. Queria só saber se é isso mesmo que a gente pensou está correto, tá bom? Legal, Cris. Obrigada. Obrigada, Jair. Então, sobre a questão da... Esse texto é super interessante mesmo, né? Porque normalmente quando a gente fala de ciclo do carbono, a gente foca muito nos seres terrestres, né? Até a representação do ciclo é muito terrestre, né? As imagens tem lá, né? As indústrias lançando gás carbônico na atmosfera, os carros com a queima de combustíveis fósseis, e as árvores com a fotossíntese, né? Tirando o gás carbônico da atmosfera, né? E eu acho que é super importante dar essa outra visão para o mesmo ciclo, né? Então, falar um pouquinho do compartimento oceânico do ciclo do carbono, que é super importante, não só na questão relacionada à fotossíntese, né? A gente tem o fitoplâncton com papel fundamental para a retirada de gás carbônico da atmosfera e lançamento de O2, que é, na verdade, o que vocês vão ver, inclusive, essa semana, né? O princípio 4, que tem a ver com toda a evolução da vida na Terra também, né? Lá atrás, com a cianobactérias permitindo o acúmulo, né? A partir do metabolismo delas, permitindo esse acúmulo de oxigênio, e a partir daí surgindo várias linhagens de seres que utilizam, né? Esse oxigênio, então seres aeróbios. Então, muito pouco se fala disso, né? Pensando no ciclo do carbono, quando se ensina, pensando num compartimento oceânico. Mas não só isso, né? Mesmo seres que respiram, como as baleias, então todo ser que acumula biomassa está, de alguma forma, né? Retirando gás carbônico da atmosfera e acumulando esse gás na forma de substâncias orgânicas na sua estrutura, né? Então as baleias, como são seres muito grandes, têm uma massa, uma biomassa muito grande, então elas acumulam carbono, em suas estruturas, tanto músculos quanto esqueleto, né? Enfim, e quando elas morrem, esse carbono todo que está assimilado na sua estrutura física, né? Na sua biomassa, vai para o fundo oceânico e ali fica por muito tempo, antes de ficar disponível de novo, né? Antes de ser respirado pelas bactérias, por exemplo, né? E voltar para a água ou para a atmosfera, né? Então é estranho mesmo, a gente não pensa muito nessa importância, porque as baleias respiram, então elas também liberam muito CO2 para a atmosfera, mas é justamente nesse momento em que essa biomassa vai para o fundo dos oceanos e formam esses depósitos de carbono, né? Então quando a gente tem isso, esses depósitos a gente chama de sumidouros de carbono, Então todo ser vivo é um mini sumidouro de carbono, né? Nós somos também, porque nós acumulamos biomassa a partir do momento que a gente morre e é decomposto, esse gás carbônico volta, esse carbono volta na forma de gás carbônico para a atmosfera. Então tem toda uma questão que é mais complexa, né? Se a gente for pensar, que a gente pensa numa coisa que é imediata, né? Então o gás carbônico sendo assimilado, o organismo morreu, o gás carbônico volta. Mas tem uma questão que é o tempo, né? Então o tempo de assimilação e o tempo com que esse gás carbônico assimilado volta para a atmosfera, né? E aí com isso a gente tem diferenças no balanço de gás carbônico ao longo do tempo. Então os seres muito grandes, baleias, as árvores, que também é interessante a gente falar nisso, até se alguém aqui estiver abordando em alguma aula, por exemplo, a questão dos períodos, das épocas e eras geológicas, né? A gente tem lá o carbonífero, que chama carbonífero, né? Por causa dessa grande concentração de carbono que ficou acumulada nos sedimentos a partir das plantas, das florestas daquela época e que formaram as reservas de petróleo atuais, né? Que são grandes sumiduros de carbono, né? Então o petróleo, então perceba essa questão do tempo, né? O quanto é interessante. O carbono lá do carbonífero hoje está lá nas reservas de petróleo e a gente está tirando esse carbono dessas reservas e lançando para a atmosfera. Então a gente está desequilibrando, desequilibrando no sentido, né? De mudando o nosso equilíbrio, né? Porque no passado era outro equilíbrio. E é interessante também a gente falar sobre isso, das concentrações de gases atmosféricos serem dinâmicas, né? Ao longo do tempo. Então tem muita coisa legal, né? Para se falar do ciclo do carbono, para dar uma ideia da complexidade do ciclo e o quanto é importante, né? A gente pensar não só no espaço, né? Onde está o carbono hoje, mas também na questão do tempo, né? O quanto o tempo leva para o carbono ficar disponível em um compartimento ou outro. Todos os ciclos, na verdade, biogeoquímicos têm essa questão do tempo de estadia, né? O tempo de vida daquele elemento nos diferentes compartimentos do ciclo, né? Mas enfim, eu também achei isso. Eu coloquei esse texto ali, até temos. Às vezes uns errinhos ali também de português, mas enfim, eu achei ele tão importante porque ele traz também as referências, né? Que embasam aí todo esse conhecimento sobre a importância das baleias para o ciclo do carbono. Além da questão das baleias, essa questão do carbono acumulado, né? Nos tecidos, tem uma questão também dos excretas das baleias, né? Que são lançados na água, no oceano aberto. Então, quando a gente olha, a gente olhou, né? No último encontro, se eu não me engano, as áreas mais produtivas do planeta. Não lembro mais se a gente olhou esse mapa. Mas eu vou achar ele aqui até o fim do nosso encontro para abrir aqui, para mostrar. Normalmente, a gente pensa em produtividade primária, né? Também nos continentes. E as áreas mais produtivas, né? Onde tem mais produtividade primária, onde tem mais atividade fotossintética, fica perto ali dos trópicos, né? Trópicos e Equador, né? No oceano, esse padrão também acontece, mas ele é um pouquinho diferente dos continentes, né? Porque as áreas mais produtivas normalmente estão concentradas nas bordas, nas costas, nas áreas costeiras, onde tem um aporte de nutrientes que vem do continente, né? Então, você tem chuvas que levam os nutrientes aos rios, que levam esses nutrientes para o oceano e que vão desaguar ali na costa. Essas áreas costeiras são bem ricas em nutrientes e geralmente são mais rasas, né? Então, chega a luz. Então, são áreas que têm muita atividade fotossintética no oceano. Então, quando você vai saindo, né? De perto das costas, você vai chegando para o oceano aberto, essas áreas são muito menos produtivas, porque elas são bem profundas, né? Então, aquilo que, primeiro, né? Os nutrientes que chegam até lá, eles vão para o fundo e onde não chega a luz, né? Então, eles acabam sendo, não desperdiçados, né? Mas eles ficam acumulados ali no fundo e não são deslocados para a composição de biomassa, porque ali você não vai ter bentos, né? Apesar de você ter plâncton. Então, você tem muita produtividade plânctônica, mas o plâncton só acontece, né? Só ocorre onde você tem acúmulo de nutriente, né? Então, no oceano mesmo, no meio do oceano pacífico, no meio do oceano atlântico, onde não tem ilhas, né? Oceânicas, é muito pobre aquela água e aí você não tem plâncton. Então, as baleias também contribuem para quando elas estão, né? próximas da superfície e excretam, esses excretas têm nitrogênio, têm fósforo, né? Têm potássio, enfim, tem um monte de coisa. E isso vai estimular, né? A vida, né? Os organismos vivos que se utilizam desses nutrientes. Então, veja que papel fundamental, né? Que a gente tem para as baleias, tanto como sumidores de carbono, como promotores de biodiversidade, né? É uma coisa incrível, assim. Então, se a gente for pensar em planos para a gente mitigar as mudanças climáticas, isso deve envolver, em certo grau, a proteção às baleias. Veja como é complexo, né? Enfim, falei um monte, mas eu também me empolgo com essas informações. Sobre... Você perguntou dos objetivos, né? de aprendizagem, né? Das atividades que vocês estão pensando. Então, só para mostrar aqui no Moodle, todas as atividades educativas que a gente está colocando de exemplo para vocês, muitas delas são traduções, né? De atividades... Porque a gente tem muito pouco, na verdade, material em português. E o Maremoto tem como um dos objetivos contribuir para a gente produzir, né? Alguns materiais para os professores também poderem utilizar. Mas esse daqui, por exemplo, né? A gente coloca aqui a subdivisão. Todos eles estão subdivididos nesses itens, que são basicamente os itens que a gente vai pedir para vocês lá na atividade final, né? Então, qual que é o tema, qual que é o nível escolar, quais são as bases teóricas, né? Os aspectos básicos que o professor e o estudante deverão saber para poder entender aquele tema, quais materiais vão ser necessários, né? Os procedimentos de cada aula, a avaliação, né? E variações da atividade aqui. Em algumas a gente vai pôr, outras não. Quando você pode alterar a atividade para diferentes níveis, né? De ensino. Então, ensino fundamental, eu faço de um jeito. Para ensino médio, eu faço de outro jeito, um pouquinho mais complexo, com outros objetivos de aprendizagem, né? Então, nos objetivos, é bem importante... Ai, não queria essa aqui, que dá com um pouco. É bem importante colocar sempre o objetivo centrado nos estudantes, né? O que que os estudantes vão aprender com aquela atividade, né? Deixa eu achar aqui, ó, que tá bonitinho. Só para carregar. Então, sempre as frases, né? De objetivos de aprendizagem, procurem escrever pensando ao final da minha atividade, o meu estudante será capaz de, né? Fazer tal coisa. Então, aqui, ó. O estudante, né? Por exemplo, essa daqui da acidificação nos oceanos. O estudante, ao realizar essa atividade, deverá ser capaz de... E aí, você pode colocar, vocês, né? Os grupos, podem colocar tanto objetivos de aprendizagem de conteúdos conceituais, né? Então, aqui, por exemplo, compreender o conceito de PH, né? Então, um objetivo conceitual, de conteúdo conceitual. Conteúdos procedimentais também, né? Realizar a leitura de uma escala de PH, então, uma habilidade mais prática, né? Um procedimento. Aqui tem bastante... Interpretar evidências, né? Então, tem tanto... A gente usa, normalmente, nos objetivos de aprendizagem, a taxonomia de Bloom. Vocês costumam usar isso, né? Não sei se todos aqui conhecem a taxonomia de Bloom. Mas, aí, tem aqueles verbos da taxonomia de Bloom, que são verbos-chave, né? Que vão indicar níveis de dificuldade relacionados às aprendizagens que vocês estão pretendendo. Quando a gente coloca compreender, é uma coisa mais básica, né? Então, entender um conceito. Compreender, entender. E alguns objetivos já são um pouquinho mais complexos, né? Como interpretar uma informação, se sintetizar uma informação na forma de um gráfico, na forma de uma tabela. Comunicar aquela informação, né? Aqui tem, né? Comunicar, discutir a informação, divulgar aquela informação. Então, para isso, eles vão ter que sintetizar, escrever, produzir algum material para poder comunicar, né? Então, já é um pouquinho mais... Objetivos de aprendizagem um pouquinho mais complexos. Então, basicamente, é isso que a gente quer de vocês, né? Que vocês sempre deixem os objetivos centrados no estudante. O que eles serão capazes de fazer. Porque, muitas vezes, o professor tem também os próprios seus objetivos, né? Com aquela atividade. Então, ah, eu quero que... Minha sala... Então, é uma coisa que é mais para você do que para o estudante, né? Então, aqui, procurem fazer a escrita olhando para o estudante e usando os verbos da taxonomia de Bloom, né? De preferência, se vocês conseguirem usar mais de um nível, né? De dificuldade melhor, mas, enfim, vai depender muito da atividade que vocês estão pensando, né? A gente sempre pensa nesses conteúdos conceituais, procedimentais, aí, atitudinais também, né? Então, a questão de trabalho em grupo, divisão, né? De tarefas numa equipe, empatia, enfim, essas habilidades socioemocionais também vocês podem colocar como objetivos, né? Se quiserem, para a atividade de vocês, lembrando sempre de conectar esses objetivos àquilo que... Aquele tema, né? Da atividade. Então, acho que isso é bem... Esse exercício é bem interessante, né? E parece, às vezes, fácil a gente construir essa lista de objetivos, mas não é. É por quê, né? Porque lá na frente, quando a gente for pensar na avaliação, né? Que é o último tópico, né? Da construção da atividade, é sempre importante que a avaliação permita a você verificar se esses objetivos de aprendizagem foram atingidos, o que nem sempre é tão simples assim, né? Então, se aqui o objetivo é que os alunos compreendam o conceito de PH, você vai ter que propor alguma atividade avaliativa em que esse conceito, que eles consigam expressar esse conceito. Isso pode ser numa... Um questionário, numa prova, numa apresentação de um trabalho, enfim, não importa, mas em algum momento eles vão ter que expressar esse conceito se esse é o objetivo que eles compreendam o conceito, né? Então, depois, lá no final, vocês vão bater, né? As atividades avaliativas com cada um dos objetivos que vocês colocaram. Tudo bem? Legal. Tem um monte de mensagem rolando solta aqui, não sei se a Ju tá acompanhando aqui. Chuva, energia... Ui! Tá, a Vanessa, né? Comentou sobre o... O El Ninho... Eu deixo só tentar antes de falar do El Ninho, eu vou tentar achar um mapa aqui de produtividade marinha e depois eu vou tentar achar o esqueminha do El Ninho pra mostrar, pra gente poder comentar. Mas, enquanto isso, vocês fiquem à vontade pra falar. Tá, tá? Eu vou aproveitar pra perguntar se a Aline, agora não sei o sobrenome dela, do Grupo 3, ela está aqui hoje? Aline, você está aqui hoje com a gente? A Juliana está à sua caça. A gente já meio que colocou o e-mail de uma com a outra, né? Mas acho que ela não conseguiu mais contato com você. Então, entre em contato com ela, por favor, pra vocês combinarem direitinho a atividade, tá? Ela me mandou uma mensagem, acho que foi ontem, tá? Isso. É do Grupo 3, né? É isso. É a Aline do Grupo 3. Estou falando com a Aline certa? Ah, então tá bom. Então, já se resolveram, então tá bom. Bom, vamos lá. Enquanto eu estou achando aqui os gráficos. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Deixa eu mostrar a cara aqui, né? Ah, enquanto vai tentando aparecer a minha cara. Boa noite, né? Eu já tinha perguntado na semana passada sobre a questão dos grupos e eu entendi que ia ter, de repente, uma realocação aí das coisas. É que eu até mandei mensagem no fórum. Agora, eu não lembro se foi você, Natália, ou se foi a Juliana que respondeu e deu um toque lá pra todo mundo. Mas, assim, não adiantou. Ninguém me respondeu. Eu estou sozinha e eu posso fazer o trabalho sozinha? Como é que fica? Não? É que, assim, eu estou fazendo esse curso porque eu comentei com uma sala, eu tenho três sétimos anos, eu comentei com uma sala específica porque eles gostam muito de mar. Aí, eu comentei que até esse curso eles me incentivaram a fazer, então, eu estou fazendo muito por eles, tipo, baseado no que eles querem. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia do trabalho que eu vou fazer com eles, seus objetivos e as quatro pessoas do meu curso, sim, teram perdido em mim. Então... É, bom, Cíntia, depois eu vou ver com a Ju como que a gente pode fazer com a sua situação. Eu já realoquei algumas pessoas que estavam parecidas, assim, com você, né? Espera até amanhã que eu e a Ju vamos resolver. Se a gente não conseguir resolver, toca pra frente, vai fazendo, você está submetendo, né, as atividades, enfim, quando ninguém do grupo fala nada, gente, submete, põe o nome de você, e tu acha, né? Isso que eu ia perguntar, eu posso mandar a atividade de hoje, então, com os objetivos da forma que eu tinha pensado mesmo. Uma vez que você manda, coloca lá que é você que fez, porque quem manda, manda pelo grupo, né? Então, só esse cuidado aí de colocar quem é que participou da elaboração da atividade, tá bom? Tá, eu deixo a sua observação, então, obrigada. Obrigada, nada. Bom, Natália, posso fazer só uma, nós, o nosso grupo, a gente já, já conversou, teve também uma pessoa que já foi realocada, o nosso grupo está tudo ok, só que como uma pessoa só submeteu, por exemplo, eu não fiz o xizinho, o tiquezinho na atividade, porque foi a outra, e daí não, hoje eu voltei para colocar, não deu para colocar, como que a gente faz nesse caso? É, quando uma pessoa do grupo submete, todo mundo do grupo já submeteu, então, pode ficar tranquila, porque está submetido, e aí a gente vai dar o feedback para vocês, quando a gente der o feedback e der uma nota, já vai aparecer para todo mundo também. É quem fez aquele tiquezinho, sabe, de que a atividade foi... Entendi, mas não tem problema, assim, não tem problema, fica tranquilo. É, essas coisas do Moodle, é bom que vocês comentam, porque a gente está no outro papel ali, então, essas coisas mais práticas, a gente não enxerga como vocês, mas, enfim, a gente está sabendo que a gente configurou para o envio em grupo, então, um integrante do grupo enviou, está tudo ok para todo mundo. Estou tentando achar o mapa de produtividade marinha, mas, enfim, vamos lá, gente, estou escutando vocês aí. Alguém comentou sobre o El Ninho, né? Vocês já sabiam como... A gente fala muito de El Ninho, se fala muito de El Ninho na mídia, e muitas vezes as pessoas não compreendem como é que funciona a dinâmica de El Ninho e de Laninha, que é um fenômeno também que geralmente vem em seguida do El Ninho. aqui nesse mapa, né? Então, tem as situações normal e El Ninho, né? E o quanto que isso afeta toda a dinâmica de chuvas aqui para a gente, e é um fenômeno que, na verdade, está ocorrendo lá no Pacífico, na costa oeste da América do Sul. Então, vejam, na situação normal, a gente comentou no último encontro sobre a questão da ressurgência, e o quanto que isso era importante na costa oeste aqui da América do Sul e na África e alguma parte aqui também da América do Norte, né? Tinha um ponto de ressurgência e que existia um ponto de ressurgência também aqui no Brasil, na região do Cabo Frio. Então, aqui, essa é a situação normal, né? Águas bem frias ressurgindo aqui. Então, uma água muito rica em nutrientes, muito fitoplancton, muito zooplancton, muitos animais que se alimentam de zooplancton, muitas aves marinhas, né? Então, enfim, é uma diversidade bem grande aqui de organismos por causa dessa água fria e rica em nutrientes. E a gente tem uma situação que, na verdade, essa ressurgência não é só por causa de uma corrente de fundo que encontra aqui uma barreira e sobe, mas isso também tem a ver com as correntes de ar, né? Que levam as águas superficiais para longe da costa aqui da América do Sul. Então, elas empurram, né? Então, o ar circula nesse sentido, Então, a gente fala que os ventos que circulam nesse sentido e levam as águas superficiais quentes para longe da costa. com isso, então, você cria um espaço, né? Para que a água fria suba. E aí, então, a gente tem essa área aqui muito rica em nutrientes. Então, essa é a situação normal. Numa situação de euninho, você tem uma reversão desse sentido dos ventos, né? Então, ao invés dos ventos irem no sentido aqui da América do Sul para a Austrália, vai no sentido oposto, né? Da Austrália aqui para a América do Sul. e essas águas quentes então são empurradas para cá e impedem, né? A ressurgência. Então, a água fica muito quente, estancada ali. Então, eu vejo que isso afeta todo o clima dessa região, né? Então, essa situação de euninho ocorre uma frequência, né? Decadal, aproximadamente, isso muda aí de 10 em 10 anos, aproximadamente, varia um pouco em torno disso. Mas, enfim, traz uma série de consequências, inclusive econômicas, né? Para essas áreas por uma alteração toda, né? Do regime aqui de pesca, dos organismos que vivem aqui nessas regiões. E, normalmente, logo depois de uma situação de euninho, você tem, novamente, né? Os ventos mudando de direção, mas com uma intensidade muito grande, né? Maior do que a normal, o que faz com que as águas que estavam quentes fiquem mais frias, né? Do que normalmente são. Aí é o fenômeno da laninha. Então, as águas do Pacífico muito frias, né? Então, também altera ali todo o clima, toda a dinâmica de nutrientes da região, né? Então, você tem aqui essas situações e afeta, isso afeta aqui a umidade amazônica, o regime de chuvas, tanto na Amazônia quanto no centro-oeste e sudeste aqui do Brasil, né? Enfim, em toda a América do Sul, né? A gente tem um impacto, né? Tanto do euninho quanto da laninha sobre o nosso clima também, né? Então, vejam como que é grande, né? Esse fenômeno e como que ele afeta a gente, mas afeta muito também aqui a Austrália, né? Olha só como é que fica a situação aqui, né? Os ventos aqui quentes, né? Aqui essa mudança de pressão atmosférica nessa região, então aqui também você tem as águas, né? Mais quentes na época normal e menos na época de el ninho, né? Então, afeta todo mundo, né? Que tá aqui nessa linha dessas correntes aqui de ar, né? Enfim, então só sobre quem comentou aí sobre que gostou dos materiais de el ninho. Muito bem. Tá, o que mais, gente? Sobre os conteúdos aí dos princípios, né? Dois e três. Vocês devem ter percebido, né? Que o princípio dois, ele é bem relacionado às questões geológicas, né? Então, é bem interessante pensar em atividades relacionadas ao princípio dois que envolvam os professores de geografia junto com os professores de outras disciplinas, né? Então, é bem interessante a gente olhar o oceano de uma forma interdisciplinar. Então, falar de ciclo de rochas, dos tipos, né? De rochas sedimentares, magmáticas, metamórficas, daí um pouquinho de como que isso é aqui no Brasil, né? Então, também não sei se vocês conhecem um pouquinho do nosso, do relevo, da topografia, da nossa costa, das rochas que formam a costa brasileira, né? E o quanto que é interessante a gente falar sobre isso com os estudantes, né? Que isso tem a ver com a história geológica, né? do nosso país e do nosso continente, né? Bom, então, em relação a isso, né? A gente tem, quem aqui já foi para as praias do Nordeste? Já teve esse privilégio de ir para as praias do Nordeste? Devem já ter visto, né? Aquela paisagem que é um pouco diferente, bem diferente, na verdade, da paisagem aqui do litoral, da região Sudeste e Sul, né? Do Brasil. Então, né? Lá para cima, para a região Nordeste, a gente tem um tipo, né? De formação rochosa que é bem diferente, né? Então, os recifes de arenito, o arenito é um tipo de rocha sedimentar, né? Então, a gente pode falar sobre os tipos de rocha dando exemplos relacionados às formações geológicas no Brasil, né? Então, nos recifes de arenito, então, se você for nessas regiões de recifes de arenito, você vai ver que são rochas quebradiças, né? Que são rochas que têm camadas bem definidas, você consegue quebrar, cortando essas rochas, né? Na longitudinal, você consegue enxergar as camadinhas de sedimentos que foram sujeitos aí a grandes pressões, né? No passado. Então, falar um pouco sobre essas características, né? das rochas trazendo um pouco da dinâmica aí das rochas no oceano, né? Mais aqui para o sudeste, a gente tem os costões rochosos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar áreas, né? De costões rochosos, ilhas que têm costões, então, essas áreas com rochas que às vezes são pequenas, né? Às vezes são grandes matacões, isso vai até o litoral sul, ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você ainda tem costões rochosos, então, são rochas magmáticas, Principalmente granito, basalto, então, rochas escuras, cinza, preto, né? São rochas que têm uma característica diferente. Se você for quebrar, tentar quebrar essas rochas, elas são mais resistentes, né? Então, são rochas aí vindas dessa atividade vulcânica do fundo oceânico. E a gente tem, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Pão de Açúcar, uma formação que é um grande monolito, uma grande rochoma, que é uma rocha metamórfica, que é Gnaice. Então, falar um pouco dessas questões, né? A deformação e as grandes pressões que as rochas magnamáticas sofrem, dando origem a outros tipos de rochas, né? Então, o granito dando origem a Gnaice, por exemplo, né? Enfim, então, dá para a gente falar de ciclo das rochas usando como exemplo os tipos de rochas que tem no nosso litoral. E as praias, né? Então, as praias também, da mesma forma, a gente pode falar um pouco sobre as questões, né? De o que que as praias, os grãos, né? De sedimentos das praias possuem, né? Então, a gente tem a constituição desses grânulos e os tipos de praia, né? E o quanto que isso é influenciado pelo hidrodinamismo. Então, a gente estava falando do hidrodinamismo no encontro passado, nem lembro mais exatamente porquê, acho que a gente estava falando de maré e corrente, né? Mas o quanto que esse hidrodinamismo desgasta as rochas, né? Então, desgasta as rochas e promove erosão e essa erosão, né? Essa fragmentação, esse desgaste das rochas que vai gerar esses sedimentos que vão constituir a areia das praias, né? E a dinâmica do batimento de ondas e das correntes vai fazer com que a gente tenha praias com sedimentos muito fininhos, né? Então, argila, silt, né? Esses sedimentos bem mais finos, geralmente mais escuros, também às vezes tem matéria orgânica junto. São praias que são bem calminhas, Quase não tem movimentação de água. Esses sedimentos mais finos são trazidos e eles ficam ali e vão se depositando, né? E vão formando essas praias de areia fina e bem compactas. E em praias que têm mais agitação da água, você vai ter areias com uma granulometria maior, né? Então, pedacinhos ali, os fragmentos maiores, porque os fragmentos menores de silt e argilha são levados embora, né? Com essa movimentação, os mais levinhos vão embora e esses sedimentos mais grossos, às vezes até cascalha, né? Tem praia com pedacinhos de rochas, né? Grandinhos até, né? Então, você vai ter diferentes granulometrias dependendo da agitação da água. E além, né? Dos minerais, né? Dos fragmentos aí de rocha, que formam a areia, né? Então, geralmente, vai ter quartos, os componentes aí do granito vão formar depois areia, os componentes enfim, das rochas, né? Vão formar aí areia. A gente também tem fragmentos de seres vivos, Então, pedacinhos de concha, pedacinhos de algas calcárias, né? A gente falou um pouquinho das algas calcárias em algum momento, né? Aqui, mas a gente vai retomar falar sobre elas. Então, as algas que depositam carbonato de cálcio nas suas paredes, elas vão depois dar origem a sedimentos de praias e a sedimentos que vão ser usados por outros organismos para a formação, por exemplo, de recifes, né? Recifes de coral. Muitos recifes de coral são em grande parte formados por sedimentos, pedacinhos de algas. Então, os ficólogos ficam muito tristes, né? Porque eles gostariam que os nossos recifes aqui de corais fossem, na verdade, chamados de recifes algais, porque as algas são um componente tão ou mais importante que os corais na constituição, né? Desses recifes. Não que não tenha corais, tem lá, mas tem muita alga também nos recifes, né? Enfim, toda essa questão dos grãos de sedimentos marinhos, tanto de origem biótica, origem biológica, quanto de origem abiótica, das rochas, dos diferentes tipos de rochas. Bom, tô resumindo aqui, tá, gente? Mas vocês podem interromper, falar o que vocês quiserem aqui, tá? Eu tô só dando corda aí pra vocês comentarem as coisas. então me interrompe, levanta a mão. Não sei se vocês viram que tem uma mãozinha aí embaixo da tela, né? Podem levantar a mão aí e falar o que quiserem. Eu não sei se, é uma pergunta agora pra vocês, né? Se esse esquema de encontros está sendo interessante para vocês e útil ou não. Então eu quero que vocês ponham no chat como é que vocês preferem que sejam esses encontros. sim, eu e a Ju, a gente queria que esses encontros fossem pra gente discutir dúvidas e coisas que vocês pusessem nos fóruns, mas isso não está acontecendo do jeito que a gente planejou, então a gente está trazendo coisas aqui pra conversar com vocês, tá? Legal. Tá, então vamos lá. É porque quando vocês têm perguntas, por exemplo, específicas, por exemplo, eu estou falando aqui do litoral, do Brasil, podia trazer imagens, trazer mapas, né? e se não tem alguma coisa específica, a gente vai falando aleatoriamente e perde um pouquinho da ilustração daquilo que a gente está falando, né? Legal. bom, por exemplo, aquele de produtividade eu não achei até agora. Bom, o princípio 3, né? Que foi o último princípio que vocês viram, foi o do último módulo, fala um pouquinho dessa relação, né? Entre o oceano e o clima e as condições de tempo meteorológico, né? Isso é bem interessante pra quem trabalha com as ciências meteorológicas, né? Essa diferença entre clima e tempo, né? Então, esse clima como sendo um conjunto de estados de tempo, Tempo, uma coisa de mais curto prazo, clima é aquilo que é definido por medições de tempo, normalmente, pra você definir o clima de uma região, você acumula informações de 30 anos de padrões de tempo, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem alguns tipos climáticos e esses tipos climáticos determinando também os nossos, as nossas formações fitogeográficas, né? O que a gente chama popularmente, aí às vezes também nos livros didáticos de biomas brasileiros, né? tem muito a ver com esses tipos climáticos associados também à relação entre os climas e os tipos de solo, né? Enfim, circulações atmosféricas, então, todo esse conjunto aí determinando nossos biomas, né? Mas o clima, então, o clima tropical, né? Quando a gente fala num clima tropical, a gente tá pensando num clima que tem basicamente duas grandes estações, né? Do ano definidas, uma fria, seca e uma quente e chuvosa. E às vezes esse clima pode ficar um pouquinho mais diferenciado em mais estações, né? Mas basicamente quando a gente fala em clima tropical é isso, né? Uma estação fria e seca e uma outra estação grande, quente e chuvosa, né? Então, o nosso litoral vai estar sob influência desse clima, né? E aí, os organismos que vão sobreviver nesses ambientes tem a ver com esse clima que é tropical, mas também tem a ver com as condições microclimáticas, né? Então, essas alterações que são locais, né? Então, por exemplo, a gente falou da área de ressurgência lá em Cabo Frio. Então, você tá em um clima tropical, né? Ali, região sudeste, Clima tropical típico, mas os organismos que vão aparecer ali naquele costão rochoso, né? Naquelas rochas magmáticas, tem características de organismos de áreas frias, né? Mesmo, então, você tem uma complexidade ali que é microclimática devido à água, que é fria e rica em nutrientes, né? Então, vejam como é complexa essa interação. Então, locais, né? Que, mesmo estando dentro de uma mesma faixa latitudinal, podem ter biotas completamente diferentes, tanto por causa da água, quanto por causa do substrato, né? Então, eu falei sobre a questão dos tipos de substrato que existem no nosso litoral. Então, o substrato de costão rochoso vai permitir, né? a ocorrência de organismos adaptados a esse substrato e o substrato de recifes de arenito, né? As rochas areníticas lá do litoral do Nordeste vão permitir a sobrevivência de outros organismos adaptados àquele tipo de substrato, né? Mesmo que a gente tenha semelhanças climáticas nesses dois locais, né? Lógico, lá para o Nordeste é um pouquinho mais quente, né? Do que aqui para o Sudeste, mas de maneira geral a gente está em um clima do equatorial para o tropical e aí para o subtropical, né? Dentro de um grande pacotão que é clima quente, né? E com chuvas de verão, né? Isso ali, nesses padrões climáticos eles são bem importantes, né? Quando a gente fala de biomas mundiais, a gente fala de padrões climáticos e basicamente são nove climas no mundo que determinam nove biomas, né? Que a gente chama nove zonobiomas. Cada zonobioma tem a ver com uma zona climática, né? E aqui no Brasil a gente tem as nossas formações fitogeográficas que se encaixam em alguns desses zonobiomas, né? Basicamente a gente tem aqui o zonobioma um e dois, né? Tropical e tropical cluvial, né? Que tem aí floresta amazônica, Mata atlântica e o tropical sazonal que vai ter o cerrado, enfim, né? Com períodos aí de seca mais prolongados, né? Que vão determinar a formação de cerrado. Isso eu tô falando pra área continental, né? Pensando no oceano, a gente também tem, né? Padrões que são um pouquinho mais complexos do que no continente por causa dessas questões que eu falei de circulação de água, né? De presença ou não de barreiras que estocam nutrientes, se tem rio, Em áreas de desembocadura de rio, por exemplo, vai ter muito mais nutriente do que áreas mais distantes das fozes, né? Dos rios. Então, tudo isso influencia os organismos que vão ocorrer ali, né? Muito bem. Então, falamos aqui dessa questão do clima, né? As condições meteorológicas, o oceano vai transportar essa energia. Não sei se é nesse módulo que a gente coloca um vídeo sobre a questão da circulação, né? Termoalina e como que a gente está quebrando, né? Essa circulação com o aquecimento da atmosfera, né? E isso é muito também complexo, mas é muito interessante. Complexo não que é difícil de entender, né? Mas complexo porque envolve vários fatores. Então, você vê, né? essa movimentação, né? Da água, do oceano, nesse sentido que a gente viu das correntes, né? No sentido lá, anti-horário no hemisfério sul, horário no hemisfério norte, né? Isso transporta energia, né? Transporta energia para diferentes áreas e vai determinar o clima dessas áreas costeiras, né? Então, a gente aqui no Brasil só tem mata atlântica por causa da umidade que é vinda, né? Transportada por esse oceano atlântico, né? Que está aqui trazendo todo esse tanto calor, né? Quanto umidade, né? Então, isso influencia muito a formação da vegetação costeira, né? Então, transporta energia, transporta calor. Quando a gente joga, então, gás carbônico para a atmosfera, a gente pode indiretamente provocar uma diminuição dessa circulação atmosférica. Olha que lindo, né? Que coisa maluca. Então, né? Derretendo lá as geleiras, aquecendo os polos, a gente diminui esse gradiente de temperatura entre o Equador e os polos, que é o que faz em parte a água circular nesse movimento que é tanto horizontal quanto vertical, nesse movimento aí de circulação termoalina. Então, é termo de temperatura e tem uma questão também da concentração de sais na água. Então, a gente está jogando água doce lá nos polos, aquecendo os polos, então, diminuindo essa circulação termoalina. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente está diminuindo, né? o transporte de calor e de umidade para várias regiões do planeta. Então, lá na Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, tem lá uma época do ano que tem calor porque tem uma corrente que traz esse calor, né? Que vem lá da corrente do Golfo, passa lá pela Groenlândia, desvia lá na Groenlândia e vai cair lá na na Península Ibérica. Então, se a gente quebra essa corrente por causa do aquecimento global, olha que coisa maluca, né? A gente pode congelar aquela parte da Europa porque não vai ter mais o transporte de calor para aquelas regiões. Então, veja como que o aquecimento global pode causar o congelamento em uma parte da Europa, olha que coisa louca, mas, e como é complexa, né? Toda essa circulação e transporte de energia. Então, para eles é preocupante, assim como para nós, né? Então, não é só uma questão de alteração dos biomas, né? Que vão sobreviver aí as diferentes condições climáticas, mas é uma questão também de, né? De uso de energia que vai ser necessário para as pessoas sobreviverem nessas regiões, né? Ao longo do ano. Então, tem muita coisa aí envolvida que não é só uma questão de sobrevivência dos organismos, é uma questão econômica, uma questão social, é tudo junto, né? Várias dimensões aí sendo afetadas por alterações na circulação oceânica, né? Bom, a gente... Só complementando, eu acho que esse é um assunto bem interessante para trabalhar com os alunos, porque é muito difícil para eles compreenderem a questão do termo, né? Aquecimento global e a influência na temperatura. Então, quando esquenta, tudo bem, eles conseguem associar. Agora, quando a temperatura cai, eles não conseguem fazer essa associação, né? Por que que é aquecimento global se tá ficando mais frio, né? A gente tá em novembro e tá tendo esses picos de frio, né? Essas ferentes frias que vêm aí do nada, a gente tá chegando no Natal, vão ter Natal com neve daqui a pouco aqui no Brasil, né? E eles não conseguem fazer essa associação do termo, né? Aquecimento global com queda de temperatura, né? Então, acho que é um tema interessante para ser trabalhado na escola. Legal, ótimo. É, além disso, a questão também dos eventos extremos, né? Exato. Que estão ocorrendo também com mais frequência lá, principalmente aqui no Brasil, na região sul, né? Santa Catarina, principalmente, que é o alvo aí dos ciclones tropicais, né? E o quanto que isso vai ficar mais frequente por causa do aquecimento global, né? Então, é um conceito importantíssimo e essa noção também, né? De que a diferença, né? Entre esses conceitos de efeito estufa, né? E aquecimento global, isso também é uma coisa muito importante e que muitas vezes as pessoas confundem, né? O que que significam estes termos, né? Porque o efeito estufa é esse fenômeno de retenção de calor pelos gases atmosféricos, né? Que funcionam como se fosse uma estufa, né? Então, a gente tem o gás carbônico, a gente tem metano, a gente tem outros, o próprio vapor de água é um gás estufa, né? É estufa, porque retém calor, então a gente tem tudo isso, mas é muito importante a gente entender que efeito estufa é natural e permite a nossa sobrevivência aqui no planeta, porque se a gente não tivesse esses gases retendo calor, a temperatura média da Terra seria de menos 30 graus, como ela na Lua, né? Que não tem atmosfera retendo calor, então isso é muito importante, o efeito estufa ele é fundamental para a existência da vida como a gente conhece hoje. O problema é que nós estamos intensificando o efeito estufa, né? Então colocando mais gases e, portanto, retendo mais calor e aí a gente tem, portanto, aquecimento atmosférico, né? Aquecimento global. Então vejam como esses dois termos eles estão relacionados, mas eles não são sinônimos a gente precisa combater o aquecimento global, não combater o efeito estufa, né? Então são sutilezas, mas que são importantes para a gente entender. A gente precisa parar de intensificá-lo, né? Isso que a gente tem que falar. A gente precisa parar de intensificar o efeito estufa, né? É isso aí, que é o aquecimento que promove o aquecimento global. outras coisas que são confundidas também, né? Efeito estufa, camada de ozônio, duas coisas totalmente diferentes que muitas pessoas também confundem, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é muito importante também trabalhar esses conceitos, né? O que é camada de ozônio e o que é o buraco na camada de ozônio e o que isso promove nos seres vivos, e olha, o ozônio é um gás estufa também, né? Mas, enfim, mas a camada de ozônio, né? E o problema da camada de ozônio é diferente desse problema aí que a gente tá falando de efeito estufa e aquecimento global, né? Então, a camada de ozônio é O3, né? Ozônio acumulado na estratosfera, uma camada da atmosfera, a atmosfera também tem camadas, né? Então, a gente vai ter uma concentração de gases nessas camadas e lá, na estratosfera, você vai ter uma concentração grande de ozônio e que forma essa capinha, né? Na Terra, como se fosse uma capa que protege a superfície terrestre de raios ultravioleta, né? E isso é bem importante para a vida na Terra porque os raios ultravioleta promovem alterações no material genético, Podem promover alterações no material genético causando, por exemplo, câncer, né? Ou até a morte de células, né? Quando a gente pensa em organismos unicelulares. Então, o acúmulo, né? Do ozônio na estratosfera permitiu a evolução, né? De vários organismos que não sobreviveriam se não houvesse essa proteção contra os raios ultravioleta, né? E a gente teve um problema sério, né? de tornar essa camada de ozônio mais delgada quando a gente começou a usar os gases, os clorofluor carbonos, né? Em refrigeradores, então, em geladeira, ar-condicionado, né? Se usava muito esses gases e eles lançados na atmosfera promoviam a quebra do ozônio e a gente, né? Diminuiu, então, a camada. Então, não existe um buraco, né? Na camada de ozônio, isso não faz sentido. Então, a camada, ela ficou mais delgada, né? Menos dente. E, né? Então, isso é um outro problema, né? E aí, teve um documento internacional, né? Um protocolo aí que foi estabelecido para se banir a produção desses gases para se reverter ou mitigar os efeitos desses gases na camada de ozônio. Então, veja, né? É, pois é, é estranho, né, Lúcia? Buraco no gás, né? Mas é, mas muita gente imagina que é isso, né? Que é um, sei lá, um buraquinho, né? Na camada de ozônio. Mas, enfim, então, não é isso, né? Então, há uma diminuição da espessura dessa camada e isso é prejudicial, né? Para a vida na Terra. Enfim, então, são duas coisas totalmente diferentes, mas ambas, Tanto a camada de ozônio, a proteção, né? Contra os raios ultravioleta, quanto a questão do efeito estufa e o aquecimento, né, do planeta, tudo isso tem a ver com a existência dos seres vivos aqui, né? Então, a continuidade da existência desses seres aqui, como a gente conhece hoje, né? Então, hoje a gente tem um cenário que é propício para a existência dos seres que a gente conhece, alguns até que a gente desconhece, né? Porque a ciência ainda não conhece todos os organismos da Terra, mas o que a gente fala, né? Que essas condições atuais são as condições holocênicas que até hoje está se propondo, né? Um novo... Natália? Acho que a internet dela caiu. Vamos aguardar um minutinho. Natália, se você estiver me ouvindo, a gente não está te escutando mais. Bom, enquanto a Natália não volta, eu não tenho como compartilhar a tela com vocês, tá? Porque foi a Natália que abriu a reunião. Então, eu coloquei aqui no chat um link de um mapinha, né? Que a Natália estava procurando e não encontrou sobre a produtividade nos vicianos. Então, quem tiver curiosidade de conhecer, tá? Clica aí no link, você vai ver, vai abrir lá um mapinha indicando as áreas mais e menos produtivas. Natália, voltou? Você está me ouvindo? Só estou comentando, né? Enquanto você não voltava, que eu coloquei aqui no chat, porque eu não tenho como compartilhar a tela com vocês, de um mapinha que você não encontrou sobre a produtividade, né? Mostrando as áreas mais e menos produtivas no oceano, tá? Deixa eu abrir aqui, aí eu já compartilho. Desculpa, eu estava aqui empolgada e caiu a internet, mas eu estava falando das condições holocênicas, né? Que foram fundamentais para o surgimento da nossa espécie aqui no planeta, né? E são as condições que permitem a nossa sobrevivência aqui, né? Então, se a gente quiser manter a nossa espécie existindo, né? No planeta, a gente tem que, de alguma forma, garantir a manutenção das condições holocênicas, né? as condições de clima que são típicas do holoceno, né? É esse mapa, né, Ju, que você estava falando? Enfim. Talvez o termo queria usar nos estados mais corretos, né? Mas acho que a imagem, né? Se a gente se concentrar na imagem, a gente consegue entender. É, bom, essa é uma coisa interessante, né? Hora é onde se desenvolve as plantas, tá bom, o conceito de planta a gente falou em outro dia, mas, enfim, aqui tem uma questão de concentração de clorofila, né? De seres que fazem fotossíntese, né? Para a gente deixar mais certinho em termos científicos, né? Mas vejam, as costas bem produtivas, né? E o oceano aberto, muito baixa a concentração de clorofila, né? Então, a produtividade quase nula nessas áreas. Então, a gente fala que são desertos, né? No oceano aberto, os oceanos abertos são desérticos, né? Em termos de produtividade primária, né? Que é a produção, a taxa de fotossíntese, né? Que indiretamente é medida pela concentração de clorofila, né? Em miligramas por metro cúbico, enfim. Mas é isso, né? Comentando aqui a questão do clima e das condições holocênicas, né? Então, olha, metade da produção primária na Terra se origina nas camadas do oceano iluminadas pelo Sol e o oceano absorve cerca da metade do total de dióxido de carbono lançado na atmosfera. Então, é um papel bastante grande aí para funcionar como um tampão, né? Um sumidouro para o carbono que está sendo lançado na atmosfera, mas é lógico que existe um limite, né? Então, vai haver um momento em que já existe esse momento, já estamos nesse momento, né? Que ao invés do oceano estar funcionando como um sumidouro, ele está acumulando gás carbônico assim, como a atmosfera, né? Então, está tudo aumentando em concentração, tanto na atmosfera quanto no oceano. E isso não é de hoje, né? Todas as mudanças no clima da Terra têm a ver com essa questão da circulação oceânica e da concentração de gases atmosféricos. A gente já teve vários períodos no passado de glaciação, deglaciação, né? Aumentos do nível do mar, diminuição do nível do mar, né? A gente tem evidências do aumento do nível do mar nos continentes, né? Olhando nos continentes, olhando os fósseis continentais, a gente vê muitos organismos marinhos no meio do Brasil, né? Por exemplo, a gente tem até fósseis de organismos marinhos das microalgas marinhas, né? Então, as microalgas marinhas formam uma estrutura que a gente chama de estromatólito, não sei se vocês já ouviram falar dessa estrutura, que é uma rocha, Lito é rocha, né? E estroma é camada, então essas algas microscópicas, principalmente sendo bactérias, elas se depositam no sedimento, né? Formam uma camada, depois o sedimento é depositado em cima delas, elas crescem de novo por cima, e assim vai se formando essas camadas e formando esses estromatólitos. E aqui no Brasil, região, lá em Brasília, existem fósseis de estromatólitos de um bilhão e meio de anos, aproximadamente, atrás, né? Que indicam, então, que aquela região, aquele sedimento ali, aquelas camadas ali de rocha já foram fundos de mar em algum momento ou uma área rasa, né? Porque os estromatólitos precisam de luz, né? Porque as algas precisam de luz para fazer fotocítios, então elas não ocorrem em regiões muito profundas. Então, provavelmente, aquela área estava embaixo d'água, mas era muito profunda. Então, a gente consegue entender a história, né? da Terra a partir desses fósseis marinhos que a gente encontra espalhados aí pelos continentes, né? Então, tem lá os trilobitas, moluscos, enfim, tem um monte de fósseis aí que indicam essa história, né? De alteração de subidas e descidas do nível do mar. Aqui no litoral de São Paulo tem a história na transgressão Santos, que, né? Tem ali a planície costeira na Baixada Santista, já foi, né? Já esteve abaixo da linha de água a uns 10 metros de profundidade aproximadamente e, né? Isso ocorreu uma transgressão do mar, né? Que ocupou toda a planície e alagou aquela planície e depois a regressão que chama, não lembro mais, deve ser que a transgressão Santos e a regressão tem outro nome que eu me esqueci agora das minhas aulas de geomorfologia costeira. Mas, enfim, é super legal, né? a falar sobre a história, né? Do nosso litoral usando o nosso contexto e, enfim, né? Falando que o nosso litoral é dinâmico, né? Que hoje o que é planície no passado era fundo de mar, né? Hoje está exposto com uma vegetação em cima, está com mangue, está com restinga, né? E no passado devia ter outro tipo de coisa vivendo ali, né? Acho que passamos do tempo, né? É, isso que eu ia falar agora, precisamos finalizar. Ai, é, bem pouco. Muito bem. Alguém tem alguma, algum comentário ou dúvida para a gente encerrar então nosso encontro de hoje? Tem um aluninho extra hoje ali com a Thaís, né? Seja bem-vindo. Ah, Cíntia não quer acabar a aula de hoje? Não, temos que acabar. Temos que jantar. Muito bem. Gente, se ninguém tem mais nenhum comentário nenhuma dúvida a gente encerra nosso encontro de hoje. Na semana que vem talvez, ainda não está garantido, tá? Haverá um convidado junto com vocês e com a Ju. A gente está aqui convidando ele para participar para falar um pouquinho de ensino por investigação dentro de uma perspectiva oceânica, né? Então, é um professor que trabalha com o ensino por investigação e produz junto com os alunos deles, dele, né? Algumas sequências didáticas com temas oceânicos. Então, a gente vai tentar trazê-lo para a semana que vem, né, Ju? Então, um abraço para todos, todas. Até semana que vem e uma boa noite, tá? Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau.